DJ Mr. City, Mr. City, o tenebroso na sequência No comando DJ Mr. City, Mr. City Essa é mais uma da sequência do DJ Mr. City O tenebroso na sequência DJ Mr. City, Mr. City, o tenebroso na sequência No comando DJ Mr. City, o tenebroso na sequência And I won't, won't let you go Baby, I know that our love will grow Will grow, will grow I'll give you my yard To have a girl To have a girl I'll give you my yard I don't want to DJ Mr. City, Mr. City Love you so And I won't, won't let you go Baby, I know that our love will grow Will grow, will grow DJ Mr. City, Mr. City, o tenebroso na sequência No comando DJ Mr. City, Mr. City Essa é mais uma da sequência do DJ Mr. City O tenebroso na sequência DJ Mr. City, Mr. City, o tenebroso na sequência My heart, desire, oh baby Essa é mais uma da sequência do DJ Mr. City O tenebroso na sequência And I won't, won't let you go DJ Mr. City, Mr. City, o tenebroso na sequência Baby, I know that our love will grow Will grow, will grow Will grow, will grow, will grow